Diante do trono, Senhor Quero levar minha oferta de amor Diante do trono, Senhor Quero levar meu sacrifício de louvor As minhas mãos, as minhas mãos Levantar tua beleza, então vou teclar Com meus olhos declarar Toda a minha adoração Se não for pra te adorar Para que me sinta Se não for pra te servir Porque estou aqui Se não for pra te adorar Te adorar Se não for pra te adorar Para que me sinta Se não for pra te servir Porque estou aqui Se eu quero te adorar Te adorar Senhor, estou aqui Os justos saltam de alegria Os adoradores digam glória a Deus Diante do trono, Senhor Quero levar minha oferta de amor O Senhor, é o Senhor Se eu quero levar meu sacrifício de louvor As minhas mãos levarão Tua beleza, então vou levar Com meus lábios Com minhas lábios declarar toda a minha adoração Se não for pra te adorar, eu falo que eu não sei Se não for pra te servir, eu sou a mim Se eu quero te adorar, eu te adorar Se não for pra te adorar, eu falo que eu não sei Se não for pra te servir, eu estou aqui Te adorar, Senhor, estou aqui Estou aqui Se não for pra te adorar, para que é assim Se não for pra te servir, eu estou aqui Se não for pra te servir, eu preciso te adorar Se não for pra te servir, eu falo que eu não sei Se não for pra te servir, eu vou te adorar